Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O que sabemos sobre o tigre e dente de sabre que vai aparecer na próxima temporada de Acampamento Jurássico? Então pessoal, vamos ter finalmente um mamífero pré-histórico na franquia Jurássic. Faz todo sentido ter animais da megafauna, pois obviamente é mais fácil trazer eles de volta à vida do que os próprios dinossauros. Sabemos que a franquia foca na era mesozoica, onde tem todos os animais que a gente já conhece dos filmes. Mas desde o primeiro filme nunca foi o foco o período Jurássico, o qual carrega o nome Jurassic Park. Tem muitos mais animais do período Cretáceo. Mas o que isso tem a ver com o tigre visto no trailer? Bom, a franquia precisa sair da mesmice, sempre na mesma coisa. Senão ela fica estagnada e isso é péssimo. Ainda mais para uma grande franquia. Com o passar do tempo, Jurássic está abrangendo toda a pré-história e é inevitável a aparição de algum animal da megafauna. Lá no primeiro Jurassic Park, nós vimos algumas pelúcias do próprio tigre e dente de sabre em uma loja que fica lá no centro de visitantes. Foi de forma sutil, mas logo ali marcou a presença de um animal da megafauna presente na franquia. Agora, sabendo que o tigre e dente de sabre, o nome é Smilodon, está presente na franquia em carne e osso, o que sabemos sobre ele? Bom, a próxima temporada vai ser focada fora da Ilha Nublar, em um outro local. As especulações ainda estão incertas de que talvez fosse a Ilha Sorna. Tem muita coisa diferente no trailer que nunca vimos antes. Sabemos que a engenharia genética ficou fora de controle. Isso foi visto no reino ameaçado. Obviamente o tigre não é envolvido com alguma empresa de Jurassic World, mas sim de uma outra organização, até mais evoluída. Essa nova organização não tem o dever de criar novos dinossauros. Eles podem fazer o que bem entendem, de acordo com o que eles estão tentando fazer. Sabe, de acordo com as suas próprias vontades, seja lá qual for. Sabemos da existência da BioSIM, que é tipo uma rival da InGen, que foi a empresa que criou os dinossauros lá no Jurassic Park. Também não devemos esquecer da MantaCorp, que é uma outra organização. Mas parece que a MantaCorp e a BioSIM trabalham juntas. Então pode ser que essas duas empresas, as duas organizações estejam envolvidas nessa outra instalação secreta. Mas mesmo assim, não se sabe ao certo de onde veio o tigre dente de sabre. Se foi da BioSIM ou da MantaCorp. Agora, voltando para o assunto mesmo do vídeo, o tigre dente de sabre, ele foi uma grande espécie de felino, que viveu aqui no Brasil. Seu nome científico é Smilodon Populator. Ele era mais robusto que um leão e um pouco mais alto. Era um predador de topo. Muitos conheceram na animação A Era do Gelo, com o personagem Diego. Este animal, ele viveu em várias regiões do Brasil, entre um milhão a dez mil anos atrás. Assim como Smilodon em forma de pelúcia no primeiro filme, o mamute também marcou uma sutil presença lá na primeira temporada de Acampamento Jurássico, com restos mumificados lá dentro do laboratório do Dr. Wu. Se a próxima temporada fosse ainda na Ilha Nublar, faria sentido o tigre dente de sabre também ser de criação do Dr. Wu. Mas até onde sabemos, não. Só tenho certeza de uma coisa. Esse animal vai encher o coração de muita gente. A Mattel, com certeza, vai fazer vários brinquedos dele. E eu, obviamente, trarei tutoriais ensinando a como desenhar o Smilodon, o tigre dente de sabre, que vamos ver em ação na próxima temporada de Acampamento Jurássico. Finalmente, um animal da megafauna, principalmente do Brasil, de carne e osso, estará presente no Universo Jurássico Parque. Pessoal, quais são as apostas que vocês dão para esse novo personagem que vai ser inserido no Universo Jurássico? Eu estou muito contente. Vai aparecer uma criatura da megafauna, um tigre dente de sabre, ainda mais por ser um animal pré-histórico que viveu aqui no Brasil. Nossa, pessoal, eu estou muito ansioso. E vocês? Põe aí nos comentários. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Se cuidem e que a ciência esteja sempre com vocês. Até o próximo conteúdo do canal. Tchau, tchau.